Oda, macho, res, nef, ent, nef, alemão. A pensação de noite é uma tosse desgraçada. Mas eu encaro, eu encaro. Mexeu em casa de maribone, eu encaro. Tu encaro? Encaro. Entra se tu é homem. Entra. 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 Quero ver. Entro. Não disse que eu entrava? Não disse que eu saía? O senhor não sabe ler? Já falei que sei. Então por que o senhor entrou? Porque o cabeludo mandou o Zé da Morte aí. Mas eu mandei você entrar em mim. Mas ela tá valentona. Por favor. Por favor. O que é? Você é colega dele? Conheço ele, sim. Quer essa frasqueirinha? Você conhece ele? Conheço. Eu tenho a impressão que esse cabelinho dele, caju, é sobra do carnaval do baile dos enxutos, viu? Ele laigou um cajuzinho aqui, e aqui, olha, tá? Eu já tive o cabelo assim, meio branco, que tá aparecendo aqui, cá em cima, olha. Essa vassourinha aqui é pra disfarçar a macheza dele. Ele fica macho aqui, cheguei em casa, cansei, filha. Espera aqui. O senhor só entra quando for chamado, ouviu? Vicente. O que é? Será que o senhor vai me chamar mesmo? O senhor não se inscreveu? Escrevi, mandei minha pornografia 3x4, mandei a minha ficha... Então o senhor aguarde. Ok. Vicente. O que é? O senhor sabe o meu nome? O senhor não se inscreveu? Escrevi, eu queria saber o nome do senhor. Pra que o senhor quer saber o meu nome? Porque se o senhor não chamar o meu, eu chamo o do senhor. Fique na fila! E... E... Ô, da frasqueira. Que que é? Tem relógio aí? Tem. Que horas são? Não sei. Ah, pensei que fosse mais tarde. Ô, moça, dona mulher, a senhora trabalha aqui? Trabalho, senhor senhor. Será que não dá pra descolar um cafezinho, um rango, dá? Ah, dá, senhor senhor. Muito obrigado. No bar da esquina, tá? Tá rindo de mim, é? Tá rindo de mim ou da moça? Tô rindo de você. Por quê? Ainda bem, porque de mulher ninguém ri na minha frente. Ô, dona Exu, ô, será que o homem vai me chamar? Quando é que ele vai me chamar? Será que vai? Acho que vai, sim. Será que eu posso entrar? Pode, pode entrar, por favor. Muito obrigado. A senhora é muito bonita. Obrigada. Eu já não disse que o senhor esperasse ser chamado? A moça mandou que eu entrasse. A moça não manda nada aqui. Quem fala aqui sou eu. Piscite. Que é? A autárcea da pilombeta de Del Castilho. É uma pessoa. Se você entra com essa frasqueirinha na central do Brasil, negro, você sai de peruca do outro lado. Ô, dona mulher, dá licença. Isso é muito pesado. Eu posso ajudar? Pode. Abra a porta, por favor. Posso ajudar? Pode. Espera aí. É patiçãozinha, tá perigo, hein? Olha aí, botaram o Guaraná e vem de café. Olha. Olha a cor do café. Olha. Será que o senhor pode abrir a porta, por favor? Eu tô fazendo o terceiro comentário, meu amigão, aqui de infância. Obrigada. Quer um cafezinho? Agora o senhor vai ficar pra chamada de amanhã. Mas vai demorar muito essa chamada? Por quê? Porque eu tô esperando. Hum, tá esperando. Meu Deus do céu. Essa patinha é para disfarçar. Tem cabelo do que é cego. Capitão. O que é que foi? Quero ver tu encarar isso aqui. Isso aqui é machão. Eu conheço ele. Encara ele como você me encarou. Quer encarar ele, encara ele como você me encarou. Agora eu quero ver você. Cala a boca. Ele me encarou. Cala a boca. Estou calado. Olha aqui, meu amigo. Se os senhores estão com sono... É, se os senhores estão com sono... É isso aí. Tratem de dormir. Faz cinema. Tratem de dormir. Arregou, hein? Arregou. É. O cara falou, você... Se eu, meu... Comigo você bancou o machão. Ele mandou vocês dormirem. Mas quem tem que dormir é você? Que só vai ser chamado amanhã. A bolsinha sua. Esse bigode é pra encobrir a bolsinha. E nesta frasqueira não tem quatro pá de meio e uma peruca. Olha essa repartição como tá ruim, né, gado? Nós tamo lascados. O café tinha garaná. Não tem água e não tem nem fio, gado. Olha a cascaça, olha. Tem nem cano, olha. Tá bilhoso? O sonho das mortes? O sonho das mortes? Não tem nem cano d'água, esse negócio aqui. Compraram no ferro velho. Tá engrupindo nós pobres que sai de casa, pega um trem, seis da manhã, pra poder encarar uma fila aqui e não tem nem água. Isso é só pra dizer que tá faltando. Depois bota a culpa na sedágua, sei lá. Bota a culpa na sedágua. E nós aqui, a pobre é assim. A pobre é como o cachimbo, nasceu pra levar fome. Acorda cedo, vem aqui. Não tem nada. Manda a gente dormir, mandou todo mundo dormir. Dormir, gente. A pobre só dorme quando pode, dorme no trem, assim. Ainda aguentamos na queró. É o trem do avanço, entra com desodorante debaixo do braço. O trem do avanço. Nós pega lá. Uma guimbinha de charuto. Ih, já entrou o cachorro aqui de novo. O trem do avanço. O trem do avanço. O trem do avanço. Tanto mandaram ele dormir. Ele dormiu. Dormiu. Vem, vem. Estrela muda de lugar Atenção, paraxá Cleo, o que é que foi isso? O senhor mandou ele dormir, ele dormiu Então entra o senhor